Bom, vamos retomar aqui a conexão. Então, Alberto, eu perguntava justamente da importância desse resultado diante de um adversário que vocês vão encarar na final da Copa Sul-Americana, da sequência que o Atlético tinha sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, um conjunto geral que representa para vocês esse resultado aqui hoje em Bragança. Boa tarde, Monique, boa tarde a todos. Era uma vitória muito importante para os nossos objetivos de Campeonato Brasileiro. Essa vitória, nós queríamos algumas rodadas anteriores e ela acabou não acontecendo. No último jogo, por exemplo, em casa, acredito que a equipe tenha jogado bem e foi um pecado nós não termos vencido. Hoje precisávamos muito desses três pontos, gostei muito da equipe, um adversário forte, um adversário que está muito bem na classificação. Então, os jogadores estão de parabéns pela entrega, por tudo aquilo que foi feito, como eles jogaram e fiquei feliz com essa vitória. Estamos todos felizes. Alberto, a gente viu um Bragantino tentando construir jogadas entre as linhas de vocês, não conseguiram e um Atlético sempre com o seu jeito peculiar de jogar e surtindo efeito, fazendo os dois gols no segundo tempo e conquistando o resultado. Pode ser uma prévia do que é a final da Copa Sul-Americana ou são, por se tratar de competições diferentes, aqui pontos corridos lá, mata-mata, na verdade vale o título em um jogo único. O que você pode falar para o torcedor com relação a uma estratégia, enfim, traçada para a Sul-Americana comparando com o jogo daqui? Se você pudesse falar para a gente também, Alberto, deixar um relato para a gente, que agora há pouco nós perdemos o Barsínio Sicupira, nos deixou, faleceu em 77 anos, se você pudesse também falar para a gente sobre essa partida do ídolo da torcida atleticana. Bom, vamos lá. Não, a Copa Sul-Americana é outra história, é um jogo único e nós depois vamos ver como as coisas vão acontecer até lá. A gente não sabe quem serão os jogadores da parte deles que vão jogar, se dentro desses próximos jogos o Barbieri vai mudar alguma coisa em relação ao desenho tático, enfim. Então, agora nosso pensamento já passou o Bragantino, agora a gente tem que pensar única e exclusivamente no Ceará, a gente tem feito isso de uma forma muito séria, muito focada para que nós continuemos a somar no Campeonato Brasileiro. Ficamos muito tristes, eu soube até pelas palavras do Thiago Helena agora no vestiário, que ele pediu uma oração para o Sicupira, infelizmente o Atlético, todos os atleticanos acabaram perdendo um grande ídolo, meus sentimentos à família, aos amigos mais estreitos, as pessoas mais próximas a ele, eu tive o prazer de conhecer ele em 96, em algumas transmissões de programas esportivos, tive o prazer de encontrá-lo algumas vezes em restaurantes, café da manhã, já encontrei com ele também, enfim, é uma perda grande, de um grande ídolo, de uma grande história, ficamos todos tristes aqui. Vamos às perguntas do João Guilherme, da Rádio Cap. Alberto Valentim, boa noite. Vitória do Atlético que se passa pela construção no segundo tempo, logo o Marcinho acaba fazendo aquele gol de falta, o time se retrai, mas de forma efetiva, numa jogada toda trabalhada, consegue fazer um 2x0, uma jogadaça, inclusive, concluída por Pedro Rocha, um cara que você colocou, eu queria que você avaliasse o segundo tempo da equipe, as suas mudanças que surtiram dentro do jogo e desses três pontos para o Atlético na classificação. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Aqui é muito difícil jogar, eu falei agora há pouco, que é um time que está bem no campeonato, é um time que coloca em dificuldades muito os adversários, e a gente veio aqui sabendo disso, fizemos bem no primeiro tempo, jogamos até melhor que eles, acredito eu mesmo no 0x0, terminando essa primeira etapa sem gols. depois a gente consegue fazer o gol com o Marcinho, e depois sofremos um pouco ali no sentido de baixarmos um pouco essa linha, porque eu já falei até em outras oportunidades, não é o que a gente quer e o que a gente queria hoje, mas o adversário vem com uma força maior, vem procurando na diversidade fazer com que eles não se pressionem mais, mas mais uma vez o time se comportou muito bem defensivamente. E o Pedro acabou fazendo o segundo gol, eu sempre falo, e eu gosto muito de falar isso sempre, e vocês vão me ouvir repetidamente esse discurso, porque é muito importante, muito importante os jogadores que entram no decorrer da partida. Aconteceu assim, vou falar só dos dois últimos jogos, aconteceu assim contra o Flamengo, o Flamengo, pelo Brasileirão, com as entradas que nós, as trocas que nós fizemos, os jogadores foram importantes para o nosso empate, para a reação do time que perdia por diferença de dois gols, e hoje, então, estão todos de parabéns àqueles que entraram, e nos deu, eles nos deram uma força, não deixou que na equipe, nossa equipe, não caísse nem física, nem tecnicamente, automaticamente tática também. Então, estão todos de parabéns. Alberto, você falou até, para não cair o rendimento da equipe, a situação, ela é uma situação muito boa, porque você, a equipe do Atlético tem duas finais para disputar, o Campeonato Brasileiro também, um pouco mais aliviado com a vitória de hoje, mas como trabalhar o time, porque agora o calendário vai tocar em um ponto que vai, os jogadores até, podem sofrer, em média, cada 72 horas o time vai jogar, vão ser aí 12 jogos em 38 dias, como não perder um jogador pela parte física, e até como construir, né, a situação para o Atlético seguir num bom rendimento dentro do Campeonato Brasileiro, porque é importante uma classificação libertadores via Campeonato Brasileiro. É, não vai ser fácil, eu já falei até outras vezes também, que é a única equipe que está disputando três campeonatos, né, então, mais ainda a gente tem que reforçar para os atletas o quanto todos serão importantes, né, porque amanhã, um outro jogo, a gente vai precisar fazer uma troca, e todos têm que estar prontos para responder à altura. Vai ser uma sequência muito difícil, nós teremos algumas e algumas finais, porque a gente está tratando todos os jogos brasileiros como decisões, né, como importantes para a gente, porque nós precisamos melhorar a nossa classificação no Campeonato Brasileiro, então, é mais, não é, o que eu sempre falo para eles é que não é um discurso, não é uma frase feita, que todos têm que estar prontos para aqueles que entrarem, entrarem e darem conta do recado, e mais ainda, repito, aqueles que entram no decorrer da partida. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer cinco substituições, nós temos que aproveitar ao máximo esses jogadores para que a gente não caia fisicamente, né, durante as partidas. Perguntas do Robson de Láser, da Transamérica e da Rede Massa. Boa noite, Alberto, tudo bem? É o seguinte, Alberto, apesar do Bragantino ter ficado até mais com a bola, ter conseguido alguns cruzamentos perigosos e até um ou outro chute até de fora da área que levaram a algum perigo, chance real mesmo do time adversário, eu lembro de uma ali no comecinho do segundo tempo com o Ítalo chutando rasteiro e o Santos defendendo. Dentro disso, a solidez defensiva te agradou realmente hoje? É esse o comportamento que você espera até para os jogos decisivos das Copas? E também, depois do primeiro gol, você acha que houve um recuo até excessivo ou até uma situação natural pela necessidade da vitória? Não, eu acho normal. A gente, falei até agora há pouco, que a gente não queria baixar essa linha, mas às vezes a gente não consegue, porque o adversário vem com talvez um número maior de jogadores, jogadores querendo buscar esse placar de empate. Eu gostei muito, a equipe está muito consistente defensivamente, aplicados, a forma que a gente encurta no adversário, os nossos posicionamentos, a ocupação de espaço em bloco baixo, essa volta, essa volta dos jogadores mais lá de frente, a faca começa com eles, eles estão sendo muito generosos, fazendo parte importante da equipe nessa fase defensiva, e a gente vai corrigindo algumas coisas, mesmo que a gente fique satisfeito, mas tem sempre alguma coisa para pontuar, para relembrar, para reforçar, mas eles estão de parabéns porque eles têm feito um trabalho defensivo muito importante, muito positivo para a nossa equipe. Alberto, você já trabalhou no Red Bull Brasil, uma outra equipe aí da mesma empresa que gere o Bragantino. Você entende que é um projeto até, apesar de execução bem mais curta aqui no Brasil e no Bragantino, mas tem semelhanças com a ideia de futebol que o Atlético prega? Eu te pergunto isso, já que vão ser os dois times que se enfrentaram hoje e vão se enfrentar na final da Sul-Americana. Sim, eu peguei o Red Bull, ainda não, eu disputei o Campeonato Pós-Só de 2017, mas as ideias são muito parecidas com aquela do Atlético, apesar de ser um clube novo aqui, mas o Thiago Escuro é uma pessoa muito séria, é um cara que veio para implantar os conceitos também aqui de uma grande equipe, de um clube empresa. Eles visam muito o trabalho dentro de campo, o trabalho do dia a dia, não só feito por resultados imediatos, pressão de torcida, pressão de imprensa. Então, é um clube parecido com o Atlético em alguns pontos, sim. E o Brasil ganhou um clube, né? A gente fica satisfeito porque o Brasil ganhou na Série A do Brasileiro.